Olá pessoal, Deus abençoe cada um de vocês. Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da família Adeblu. Você está no subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento tão especial, nós vamos estar estudando as lições dos jovens, muito especialmente a lição de número 2, Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. Fique conosco, porque eu tenho certeza que isso vai acrescentar alguma coisa para cada um de vocês. Deixa eu primeiro aqui poder me apresentar. Meu nome é Samuel Goulart, sou pastor auxiliar aqui na Adeblu Sede, no campo de Blumenau, e é um privilégio poder estar com você neste momento tão especial. Gente, antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de dar uma dica especial a nível panorâmico nessa revista que está nas minhas mãos. Essa revista tem algo especial, ela é uma exposição de vários personagens da Bíblia. Então, por exemplo, agora nós vamos estar estudando sobre Débora, mas também já foi estudado sobre Moisés, será estudado sobre os filhos de Eli e assim por diante até chegar em Barnabé, que é a 13ª lição. Mas eu queria deixar uma dica para vocês muito importante. Dois livros muito especiais. O primeiro é o Quem é Quem na Bíblia Sagrada, do Paul Gardner, é um livro sobre os personagens bíblicos. E também gostaria de indicar todos os personagens bíblicos de A a Z, do Richard Losch. Todos esses nomes estão aparecendo aqui embaixo. Você pode procurar, comprar ou adquirir também em PDF. E também gostaria de indicar o Dicionário da Bíblia Almeida, que é um material muito bacana lançado pela Sociedade Bíblica, que além dos personagens, tem também locais. Por exemplo, nós vamos estar estudando aqui sobre o livro de Juízes. E nesse Dicionário Almeida, você tem ali também uma introdução pequena, breve, simples, sobre o livro de Juízes. Também é importante você ter Bíblias de Estudos na sua mão, bons comentários bíblicos. A CPAD lançou um Comentário Bíblico Pentecostal, tem também pela CPAD, Mateo Henrique. Enfim, aí nós temos uma vasta opção. E também você ter um bom Atlas Bíblico na sua mão. É claro que se você tiver uma boa Bíblia de estudo, você também terá os mapas no final dela, para você conseguir acompanhar, quando é citado ao longo do capítulo 4, por exemplo, algumas regiões e muitas vezes a gente se perde. Se você tiver um mapa na mão, você consegue acompanhar. Ok? Diante dessas dicas, vamos iniciar dizendo que o nosso objetivo aqui não é dar a aula. O nosso objetivo é promover um subsídio para você, professor. Então tem muitas coisas que nós não vamos estar falando, porque já faz parte da revista e está nas suas mãos e você pode estar acompanhando. O nosso objetivo é ir além para realmente dar um fruto aí no seu trabalho, fazer a diferença no seu trabalho. Então, como você deve iniciar a sua aula? Como que nós pensamos uma forma estratégica? Você, em primeiro lugar, no preparo da sua aula, você entender quais são os personagens que vão estar dentro da sua realidade e do seu estudo. É muito importante você entender que nós vamos estar estudando um livro, mas não todo livro, porque o livro de Juízes tem muita coisa para ser falado. Esse livro histórico tem muitas lições. Então você deve se deter apenas no capítulo 4 e também no capítulo 5. Você entender que há um personagem principal. O personagem principal é Deus. Mas o personagem principal humano é esta personagem por nome de Débora. Mas não há apenas Débora. Você vai ter ali também Baraque, você vai ter Jael, você vai ter Eber, você vai ter Jabin, você vai ter Cícera. Quem são esses personagens? Tem Lapidote também, que é o esposo de Débora. Enfim, você vai ter vários personagens. É muito importante você pensar e deixar preparado e muito bem observado quem são cada um desses personagens com o qual você vai tratar. Porque às vezes a gente foca na história em si, de Débora, e pode surgir alguma pergunta e você pode acabar se perdendo e é muito importante você ter este conhecimento. E você também perceber qual que é o recorte histórico do livro de Juízes. O que é que Juízes está falando? Nós não podemos confundir o período histórico. O período dos Juízes está exatamente entre a morte de Josué e o período em que Samuel surge na história. Sim, aquele profeta e juiz lá da casa de Eli. Então, entre Josué e Samuel está o período dos Juízes, onde termina-se o período da liderança de Josué, aquela grande conquista que teve com este importante personagem bíblico. E então entra este período onde Deus está regendo o seu povo e está levantando juízes, homens e esta mulher por nome de Débora para julgar o povo, para comandar o povo, para dar a estratégia até mesmo militar para o povo de guerra, como nós vamos ver neste capítulo de número 4. A nível de introdução, é legal a gente perceber os personagens dessa história mais aprofundamente, ou com maior profundidade. Eu não vou falar de Débora aqui, porque Débora nós vamos falar um pouco mais adiante. Vamos pensar os personagens periféricos, que não seja Débora, mas que estão nessa história. Nós temos, por exemplo, Baraque. Quem foi Baraque? Baraque, segundo o texto que nós lemos ali no capítulo 4, ele é escolhido por Deus para ser o comandante naquela guerra, que está registrada ali no capítulo 4. E também tem Jabim. Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Esse homem tinha um exército de 900 carros de ferro, segundo o capítulo 4, deixa eu dar uma olhadinha aqui, versículo de número 3, você vai perceber isso, ou seja, um homem que tinha uma imponência diante do povo de Deus, um povo que não tinha essa experiência militar, e busque bons comentários bíblicos a ver com o contexto, você vai perceber a diferença entre o que era o poderio de guerra, poder militar de Israel, e o poder de Jabim. Isso é muito interessante. E tem Cícera. Cícera é o comandante deste rei de Canaã, chamado Jabim. E na história, de repente, entra Jael e Heber. Jael, que o seu nome significa cabra dos montes, e esta mulher entra na história de forma crucial. Débora libera uma palavra dizendo que a glória desta batalha seria de uma mulher, exatamente Jael, que termina com a história deste personagem por nome de Cícera, que era o comandante daquele povo, então, e dá vitória ao povo de Deus. Vamos, então, entrar um pouco mais na nossa lição, e nós vamos perceber o tópico de número 1. Ele vai trazer uma observação muito interessante sobre o contexto da época. Ele vai tratar no subtópico 1 sobre Israel na Terra Prometida, e o grande resumo deste subtópico é o povo que estava vivendo no pecado, estava andando longe de Deus. Apesar de tudo que Deus estava fazendo por aquele povo, o povo não estava valorizando. É muito importante você enfatizar isso. O subtópico de número 2, que diz sobre os juízes de Israel, fala sobre a importância dessa liderança que Deus levantou. É importante você enfatizar para os seus alunos que a monarquia é uma realidade pós-Samuel. Então, Samuel sendo o último juiz, mas antes disso, o povo perdeu a sua referência. Tinha Moisés, Moisés o grande líder, então, quando falava assim, quem é o nosso líder? Moisés. Moisés morre, quem é o nosso líder? Josué. Quando Josué morre, fica sem aquela liderança maior. E neste período, Deus levanta homens e esta mulher por nome de Débora, para fazer a diferença, julgar o povo, para orientar o povo e para trazer também livramento, como o próprio texto nos apresenta. Subtópico da número 3, fala sobre os dias de Débora. Aqui fala sobre o povo que não tinha uma experiência com Deus. Você lê ali Juízes 2, 10, Juízes 2, 10, e você vai perceber que o povo era um povo que não conhecia o Senhor, não tinha experiência com o Senhor. E pior do que isso, você vai ler em todo o panorama do livro de Juízes, você vai ver um povo que pecava, Deus trazia a opressão dos povos ao redor, o povo se arrependia, Deus dava livramento. O povo pecava, Deus mandava a opressão dos povos ao seu redor, Deus mandava, o povo se arrependia e Deus mandava o livramento. Esse ciclo vai se repetindo, esse ciclo vai se repetindo porque era um povo que não tinha experiência com Deus e neste tempo, Deus levanta esta mulher. E aí que nós entramos no ponto de número 2, sobre Débora como uma mulher de Deus, profetiza e uma juíza. E aí você pode exaltar as qualidades de Débora aqui neste ponto de número 2 da nossa revista, porque o subtópico 1 fala sobre ela como profetiza, o subtópico 2 como ela sendo juíza diante do povo. E é muito interessante porque esta mulher foi a única juíza, ela tinha esta qualidade, essa capacidade de ser conselheira, ela tinha a capacidade de planejar, orientar e organizar, ela tinha um poder de Deus na sua vida, um poder profético, o que ela falou aconteceu, Deus dará, capítulo 4, o livramento através de uma mulher. E Deus levanta Jael que traz este grande livramento. É muito interessante porque quando a gente olha para a vida de Débora, a gente vê uma liderança forte. Uma mulher levantada por Deus, num período patriarcal, na verdade a única mulher, dando o seu exemplo, não só nas suas palavras, porque quando, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas quando o Baraque diz para ela se dispor e estar junto, ela não apenas fala, mas ela vai junto, ela executa e Deus dá o livramento através dessa grande mulher de Deus. Agora, a partir do subtópico 3 e todo o tópico de número 3, quando eu digo subtópico 3, estou falando do subtópico do tópico de número 2, uma mulher com dons e valores, página 13 aí, ok? E aí tem o subtópico, a mensagem de Baraque. A partir deste subtópico e todo o tópico, a vitória que Deus trouxe, fala-nos sobre o capítulo 4, o que acontece no capítulo 4, como também o cântico que vai acontecer no capítulo de número 5, o cântico de Débora e o comandante, então, Baraque. Por isso, eu gostaria de resumir esses conteúdos, trazendo um resumo do capítulo 4, como também o resumo do capítulo 5 para você, professor. Preste atenção. O capítulo 4, ele pode ser entendido da seguinte forma. Em primeiro lugar, quando inicia o capítulo 4, versículo 1 em diante, nós vamos ver sobre a questão da escravidão do povo. O povo está vivendo, na verdade, não uma escravidão, mas eu poderia usar uma palavra melhor aqui, uma servidão. Estavam debaixo do jugo de Jabim. Lembra lá no início da nossa aula, eu disse que Jabim era o rei de Canaã, que reinava em Azor, aquele rei poderoso com 900 carros de ferro. A Bíblia está nos dando o relato desta opressão. Agora, Deus levanta essa juíza por nome de Débora. E Débora, juntamente com Baraque, vão trazer o livramento. Isso pode ser dividido da seguinte forma. A partir do versículo 6 e até o 7, versículo 6 e 7, nós vamos ver a ordem. Deus, através de Débora, agora se manifestando como uma profetisa, fala com Baraque, o comandante, dizendo separe homens de Naftali e Zebulon, duas tribos, e vá, o texto diz, separe 10 mil homens dessas tribos, e vá guerrear. E aí, do versículo 8 ao 10 do capítulo 4, tem a decisão, onde o texto diz que parece, o texto nos dá a entender que Baraque teme essa batalha e diz, nossa, eu só vou se você for comigo. E Débora, então, toma uma atitude. E é importante, querido professor, você enfatizar isso, que Débora, ela é uma profetisa de Deus, entrega uma palavra de Deus. Mas quando é chamada a responsabilidade para viver aquilo que ela falou, ela toma frente, ela não teme, o texto não nos apresenta a ela titubeando, tendo dúvida, não. Ela toma uma decisão e vai com eles. Versículo 11 ao versículo 16, a batalha. Pense comigo, 10 mil homens contra aquele grande exército, que o texto diz que eles eram poderosos. O que vai acontecer? É bom você colocar isso aos seus alunos. O texto vai dizer no versículo 16, essa batalha está entre o versículo 11 e o versículo de número 16, o texto vai dizer para a gente que não escapou um só homem. Deus deu o livramento. E do versículo 17 ao 21 do capítulo 4 está a história de Jael. Jael, então, que é esposa de Éber, o texto diz que Cícera, ele resolve fugir, se esconder, e ele vai até a tenda de Éber e de Jael. E ali naquela tenda, Deus dá a oportunidade para Jael. E Jael não perde a oportunidade. E através de uma mulher como Débora havia profetizado, o milagre acontece. Aquela batalha é vencida e o nome do Senhor é glorificado. E o versículo 22 ao 24, você vê o texto mostrando para a gente que o nome do Senhor, ele foi glorificado através de tudo isso. E então, chegamos no capítulo de número 5, que é o cântico de Débora. Na verdade, se você olhar com atenção no texto, esse cântico não é somente de Débora, mas é de Débora e Baraque. E esse cântico, ele pode ser resumido em alguns pontos. Do versículo 1 até o versículo de número 5, eles estão cantando louvores ao Senhor, invocando o nome do Senhor. Versículo 6 até o versículo de número 8, o texto vai nos falar sobre a destruição daqueles que oprimem o povo de Deus. Versículo 9 ao versículo de número 18, o texto vai falar sobre o agrupamento do povo de Deus. Ou seja, que eles deviam se unir. As tribos deveriam lutar juntas, uma dando a vida pela outra. E do versículo 19 ao versículo 23, vai falar sobre a batalha no rio Quislom. Versículo 24 ao versículo de número 27, pode até estender até o 30, o texto vai falar sobre a morte de Cícera e também, a partir do 28, sobre a mãe de Cícera, registrando sobre a sua preocupação. No versículo 31, Débora e Baraque vão concluir dizendo que assim pereçam todos os teus inimigos, na versão NVI, que eu estou lendo, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E olha como termina o texto. E a terra teve paz durante 40 anos. Assim é a terra aonde tem homens e mulheres de Deus que fazem a diferença em ações, mas não só em ações, nas suas palavras, mas não só em palavras, também nas suas ações. Tem paz nessa terra, porque a justiça de Deus impera lá e a direção de Deus está lá. E onde a direção de Deus está, Deus garante a paz. Deus abençoe você, não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, o seu comentário nos incentiva a prosseguir, a continuar. Deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, Deus abençoe, até o nosso próximo encontro. Tchau.